Angelina Cruzaz aí, melhor do Cruzaz pra você, bermudinha maravilhosa, olha a bermuda, olha, olha, olha a blusa, aí, Angelina Cruzaz, Itaboraí 998, 53, 46, 10, entregamos na sua casa, tá, de 140 por, aliás, de 120 por, 99, 99, isso, o que mais? Uuuuh, maravilhosa, de 120 por, 99, 99, na verdade, era 140, né, 140, né, Angelina, é, olha a cor, tá, agora as cores, vai até o G7, né, vai até o G10, né, o PT, ó, tá, é isso, muita promoção, vou estender, vou mostrar a bermuda já já, vou estender a promoção de longo, ó, Levou, levou um, é 140, levou dois, sai a 120 cada, levou três, sai a 100 cada, uuuuh, providencia, dinheiro fixo, tá, é isso, promoção, levou três, sai a 100 reais cada, o preço unitário, é, 140, 140, tá, Levou três, pode ser de três modelos diferentes, tá, levou três, vai pagar 100 reais só em cada um, ok, qualquer modelo aqui, tá, agora, Tenho esses aqui de quanto? 6499, tamanho especial, Angelina, tamanho especial, olha, tá, ai, tamanho especial amarradinho na frente, tá, ó, liga a net, esse aqui, tá, e tem também, esse daqui, acabou, só tem esse aqui de tecido, não, tem mais, de tecido, que veste até o 64, tá, na mesma promoção, vou colocar agora, tá, de 100 e... 140, 120, 120, levou três, mesma coisa, que isso, Angelina, gente, é muita promoção, tá, é isso, esses vestidos aqui agora, tô em promoção, quanto? Eles são saindo de 140 por 6499, uhul, tamanho especial, Sônia Regina, Célia Regina, Fátima Neves e Lúcia Campos, um, quase quem está falando aí? Nome das pessoas, ah, tá, é, um, 140, isso aqui é crepe forrado no porcê, um, 140, levou dois, sai a 120 cada, levou três, sai a 99,99 cada, vem mostrar o bermud aqui, Olha que bermuda maravilhosa que a Angelina está, meu amor Pra acrescentar a boca do balão, peraí, aqui, ó, com a minha, tá, ó, tem nesse tom, tá, bermudas que vestem até o tamanho que? 60, uhul, 64, é muita bermuda pra você, chegou muita bermuda, gente Muita bermuda, olha aqui, aproveita, porque é enquanto durar os estoques, tá, não deixa de vir não, porque quando você vem, você pega o filé, tá, então você aproveita, que nós temos aqui, as bermudas de 140 por... 99,99, né, uhul Aqui, tô mostrando quanto tem, ó, pra poder você vir buscar, tem assim, tem assim, ó, tá, é isso, olha quantos, gente, olha quantos camisadinhos, tá, de 140 por... Apenas, é isso, gente, muita promoção Olha quanta bermuda, tá até aqui na parte de cima, olha, tá, bermuda, tamanho especial, ó, mas é coisa de boutique, bonita, chama no zap da loja, 219-985-34610, entregamos pra você onde você estiver Aí eu vou ter, piranete, blusinha, estampadinho, vou poder você jogar aqui, tá, na sua bermudinha, peraí, deixa eu tirar Tá, Denise, Eloísa, Rosemary Oi, meninas, obrigado pela audiência, ó, tá, tamanho especial, aliás, especialista, tá, aqui, ó, mais, tá, ó, tô jogando as bermudas, muita bermuda, é de brinco elastano, brinco de qualidade, tá, ainda temos dessas frutas aqui, ó, tamanho 64, ó Essa que eu tô vestindo aqui, o tamanho da minha bermuda, é 50, mas eu visto 56, olha aqui Tá, ó, como é que tá, ó, boa, folgadinha Tá, ó, tá, ainda, não, muita linda, bonita, né, ainda temos essas blusas de, aqui, de 65 por 35 Sim, Angelina, de tecido, ainda temos G4 G3, olha que linda, ainda temos, tá, pra você me buscar, ok? É isso aí Ainda temos, muito short, mostra aqui, muito short, tá, a partir de R$ 24,99, tá, ah, perdão, R$ 28,00, R$ 27,99, tá, que são esses, ó, tá, é isso, gente, é tanta mercadoria, tá, tá com duas em cada cabide, ó, pronto A saia, ainda tem, saia preta, tá, detalhada essa É, por favor, ó, aqui, ó, tá, saia Uma especial, tá, eita, Lelê, você para, não quer ouvir, tá, joga uma blusa, uma blusa assim, ó, olha aqui, pimenta Olha, tá, uma saia, vê Maravilhosa Maravilhosa Essa blusa, R$ 34,99, essa saia R$ 49,99 R$ 49,99, tá Essa bermudinha aqui, maravilhosa, né, Angelina? Ó, essas aqui Essas daqui do começo, né, olha, que linda, social pra vocês Olha, lindas, tá, ó Vem buscar Lindas Tá Ó, verão tá chegando aí Vem buscar sua bermudinha e seu shortinho, ó Agora, a gente, essa época é assim, sol de dia e de noite dá uma esfriada, né, então nós temos roupa pra vocês Isso Aventado, olha esse vestidinho aqui, ó, do vestido Hashtag Maravilhoso, tá Cruze G10, temos Tá, volta mais Tá Maravilhosa Ok Vem buscar a sua rua, eu tô pegando a Miss Santos, R$ 285 Ó, esse vestido aqui R$ 54,99, Angelina Tem mais dele, tá onde? Angelina, tá acabando, tá Acabando, o chato sobrou esse? Tá O chato sobrou esse? Uhul Calça jeans, saia, tudo aqui pra você, ó Calça jeans, ó Uhul O que é que é isso? Não gostaria de calçar no cantinho, gente, né? Ai, calma Por favor, meu amor Uhul Toca aqui Isso aí Ó Essa aqui tá no verra Isso Olha Tamanho especial, tá Uhul Ó, que linda Olha, gente Tá Olha Tamanho especial É 140 por... Apenas 120 Tá Chama no zap da loja Vem buscar a sua Estamos aqui em Itamoraí, na rua Doutor Pereira dos Santos 285 Tá Ou Chama no zap 21, 9, 2, 5, 3, 46, 10 Vamos correr ali na vitrine Uhul Vambora Macacão, pantacor Enorme Vestidinho aqui De quanto? Apenas 54,99, Angelina Quanto? Essa blusinha 34,99 Saia plissada Plissada 64,99 Vestido longo Maravilhoso Promoção de vestido longo Um 140 Levou dois Saia 120 cada um Levou três Saia 100 reais cada um Tá Blusa Linda Maravilhosa De 150 por 99,99 Sainha 50 reais Blusinha 34,99 Short 34,99 Tá Blusinha Maravilhosa 34,99 34,99 Não 30 29,99 Isso E essa blusinha E essa bermudinha De 120 por 99,99 Angelina Agora tem tamanho pequeno aqui, ó Esculacho Olha aqui Tamanho Tamanho 36,38 e 40 Tá? Ó Apenas 54 e 99 Você que é magrinha Pode vir É pra acabar Tá? Ó Tamanho 38,36 e 40 Você que é gordinha Mas tem filha magrinha Aproveita Vem buscar Vem buscar Que a vida é feita De oportunidade Não perca A oportunidade Tá? Veste aqui 36,38 e 40 Tá? Vamos mostrar aqui Essa aqui Vestidinho Vestidinho ainda de 50 Ainda tem Muita coisa Muita coisa Ainda tem aqui Ainda tem aqui Calça de liganete A 50 Esses vestidinhos aqui Maravilhoso A 50 A 50 Ó Muita coisa Mas calça de liganete Tá? Tem que fazer alguns caminhos aqui Pra mim Pra colocar Que o pessoal aqui fora Vai pegando Vai mexendo Aí já viu Né? Ó Muita coisa Vestidinho De liganete De Esses vestidinhos Tá? Apenas 49,99 Aí Somente Angelina Pra lacrar Pronto Vem comigo Aqui Aqui Mostra aqui Olha a blusa Camisão Maravilhoso Jeans Matel G10 Tá? Permuda Maravilhosa De 120 por 100 Angelina Pra lacrar e escochar Vem aqui Vem aqui Olha o vestido Lindo 119,99 Esse 119,99 Que gracinha Maravilhoso Pronto É isso aí Vem pra cá Estamos na rua Doutor Pereira 200 285 E Itamoraí Mas entregamos pra você Entregamos para todo um Brasil Isso Chama no zap da loja 21 9 9 5 3 46 10 Pronto É isso Partilha essa live Ajuda a ficar de pé Ajuda o Angelina Apagar o aluguel Tchau